Motorista discute no trânsito E passageiro grava tudo rapaziada Toma cuidado Ai motorista não acredito que você está atrás do moço Motorista pelo amor de Deus motorista Se eu te derrubar e se eu te derrubar agora Motorista pelo amor de Deus motorista Se eu te derrubar Motorista eu vou descer Eu vou descer motorista Motorista eu vou descer motorista Por favor eu quero descer Eu quero descer motorista para Por favor para pelo amor de Deus Por favor motorista para Não acredito que você está fazendo isso, motorista. Por favor, para. Motorista, pelo amor de Deus. Motorista, pelo amor de Deus, eu quero descer, motorista. Por favor, eu quero descer. Por favor, motorista. Por favor, motorista. Vou parar ali, vou parar ali, para a senhora descer. Para aí. Que horror, meu Deus. Que horror, meu Deus. Que situação, né, meu? Provavelmente era o motoqueiro ali, com o garoto. E aí, se o motoqueiro está armado? É complicado, hein, rapaziada? Você vê que o passageiro ficou desesperado. Você quer discutir no trânsito? Concorda que você discute no trânsito? Beleza, isso vai de você. Mas sem o passageiro dentro do veículo, né? Você está pondo em risco a sua vida e do passageiro também. E aí? E aí? Se o motoqueiro fecha você, né? Vem com a barra de ferro, com garopa. O garopa está armado. Atira em você. Atira no passageiro que não tem nada a ver. É, rapaz, cara. É complicado. Discutir no trânsito. É complicado. E o passageiro ficou desesperado. Faça um comentário embaixo do meu vídeo. O que você achou da atitude do motorista, do aplicativo. Certo? Dá um like aí para ajudar o meu canal. E compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Tamo junto. Valeu. Dê uma semana abençoada. É nóis. E aí? Dê uma semana abençoada. Dê uma semana abençoada. E aí?